Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal Leila Nozelva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, seu comentário e se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram também, valeu? Vou deixar aqui meu Instagram pra vocês me seguirem. Bom, enfim, o vídeo de hoje é o meu último vídeo mostrando aí apartamentos pra alugar, né, que eu fui ver aqui em Manhattan, aqui em Nova York. E eu espero que, se vocês assistiram, né, os outros vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, assista. Se você assistiu, né, e também tá assistindo esse vídeo, que tenha dado pra ter uma ideia, mais ou menos, de quanto que custa apartamento pra alugar aqui em Manhattan, em Nova York, como que são os apartamentos, o que que tem, o que que não tem, o espaço e tal, né. Eu tava procurando algo mais espaçoso, um apartamento que tivesse dois ou três quartos e a página de preço, teve comentário, muita gente comentando assim, nossa, que caro, que caro, nossa, no meu estado é mais barato. Mas, realmente, em Nova York é caro mesmo, vou fazer o quê, né, se eu quero morar em Nova York, aí tem que pagar o preço, é assim mesmo. É, mas espero que tenha dado pra, é, ter uma noção aí, né, de como que são as coisas aqui, tá bom? Então, e eu vou mostrar nesse vídeo três apartamentos, acho que dois são de três quartos e um é de dois quartos. E dentro desses apartamentos que eu vou mostrar nesse vídeo, eu escolhi o segundo, eu acho, que eu mostrei, e é o que eu tô morando agora, né, tô gostando bastante. E é isso aí, é, o próximo vídeo eu vou fazer um vídeo mostrando o meu bairro, é, a Sedondezas, que eu estou morando aqui, é, no East Harden. E é isso aí, é, espero que vocês assistam o vídeo até o final, é, três apartamentos, ok? E é isso aí, é, deixe nos comentários aí, se tiver mais informações que vocês queiram saber, é, alguma sugestão, críticas construtivas, por favor, peço pra falar que, que, que eu falo muita gíria, sei lá, não, nem precisa comentar, tá bom? Enfim, é isso aí, gente, é, até o próximo vídeo, tchau, beijos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. R$1,925 é muito barato, então é assim. O que é isso? É muito divertido. Aqui é bom, né? Ah, esse? A mesma coisa. A mesma coisa? A mesma coisa. A mesma coisa? Ou a mesma coisa? Não, não é? A mesma coisa. A mesma coisa. A casa também é boa. A casa também é boa. Um. Se eu não tivermos essa espécie de colocar aqui, se eu não tivermos essa espécie de colocar aqui. A casa também. Não, não é? É muito bom, né? É muito bom. 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 Então, é muito bom. Obrigado.